Música Tinha uma placa aqui nessa primeira parte da praça que dizia assim Aqui existiu em 1789 o primeiro cemitério de Belém E não se sabe exatamente qual era o tamanho desse cemitério Talvez ele se estendesse inclusive até aqui onde a gente está Que não é tão longe da praça da república E existe a possibilidade de a gente estar conversando onde antes Muitas décadas atrás existiu um cemitério antigo em Belém Música Eu moro na minha casa há 42, quase 50 anos Já me acostumei com os relatos da casa Pra quem não conhece estão assistindo hoje a matéria É uma casa mal assombrada Já veio muita gente de fora mostrar a casa A gente vai relatar alguns fatos que aconteceram aqui na casa Eu não vejo, eu apenas sinto Meu irmão é que viu Quando nós mudamos pra cá Minha casa não é o que era hoje Era uma casa simples de alvenaria pequena Logo uma noite que meu irmão dormiu Aqui a gente dormia num quarto pelo meio da casa Ele disse que passou um homem comprido, negro, grande Uma sombra grande Se assustou com aquilo E disse, perguntou pra mim Você viu o cara passar? Aí eu disse não, não vi ninguém E nisso ele ficou naquele receio, naquela dúvida toda Ele se isentou A minha cachorra sofreu um tapa Eu tava deitado na minha cama E ela no quarto da frente, sentada A gente ouviu aquele tapa mesmo E ela saiu chorando Meu gerro sofreu tapa Bateu, pegou A minha filha saiu com a costa arranhada O fogão de casa, por exemplo Eu não podia deixar ele ligado no gás No tijão, porque a boca do gás virava Os fenômenos eram muito grandes Porque eles transitam entre a gente A gente percebe, a gente derruba as coisas Incomoda muito Então a gente vai fazendo uma oração de banimento Pedindo pra se afastarem Pedindo pra seguirem o caminho de luz Um caminho que não é mais desse Que ao qual a gente pertence Diminui, diminuiu muito Só que ainda tem espíritos que ainda percebem Persistem na casa Em se manter na casa Aí a gente vai convivendo devagar Vai existindo com eles devagar Tentando afastar devagar Tentando Porque eles interferem na nossa saúde também Eles machucam Eles incomodam Perturbam No sono Eu acordo de madrugada Às vezes com a presença Como se fosse uma presença Ao lado da cama O curioso é que eles conseguem conviver Com essas entidades Assim com uma certa harmonia Como o Claudio diz Ele bane Ele afasta De vez em quando A religião dele Acho que ajuda E aí através do que ele faz Eles conseguem conviver aqui A casa traz boas lembranças Eu cresci aqui Minha família viveu aqui Mas só que cansa Um ambiente que você tem que estar lutando espiritualmente Lutando fisicamente Você cansa Outras pessoas Pelo que eu já vi Pelas histórias que eu já tive contato Acho que outras pessoas Já teriam saído dessa casa Tchau 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 Obrigado.